Música 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 Foi assim a entrega do disco de ouro do cantor Anderson Freire No espaço Gregos e Troianos em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense Música Estou muito feliz porque o alvo foi alcançado acima de tudo Que você pensa que mais de 40 mil pessoas hoje Pelo que eu sei, mais de 60 mil pessoas hoje Conhecem a identidade e são ministradas pela verdade Isso é lindo E depois vem a parte, né? A gente acha que é a parte do reino também Que é a parte da premiação do disco de ouro Aí eu fico feliz demais, entendeu? A emoção é muito forte e verdadeira Cantores e amigos foram prestigiar e comemorar com o Anderson mais uma vitória É um privilégio pra gente estar aqui no Ministério do Salão da Terra Ferida Participar aqui da entrega do disco de ouro do Anderson Freire Um dos maiores compositores do Brasil em todos os níveis Um prazer muito grande, uma honra pra gente estar aqui É um homem de Deus, tem uma família abençoada Tem muito talento, muito usado pelo Senhor E poder estar participando de mais um pedacinho da vida dele É uma honra, me sinto honrada Pra mim é uma honra poder estar aqui nessa noite Participando desse momento muito feliz do Anderson E poder estar aqui é muito importante pra mim Porque 50%, 70% do repertório do meu novo CD É a autoria do Anderson Freire Então tem um link muito grande, entendeu? Entre o meu trabalho e o Anderson Então eu não poderia deixar de estar aqui nessa noite Representando o deputado federal E idealizador do grupo MK de Comunicação Harold de Oliveira A presidente da empresa Ivelize de Oliveira E toda a família MK A coordenadora de comunicação e marketing Alomar Andrade Subiu ao palco e entregou o disco de ouro Com o disco de ouro em mãos E ao lado de sua esposa Raquel E de seu filho Gustavo O cantor celebrou muito O primeiro nome aqui que eu vou falar é Deus Porque ele me escolheu com esse propósito De ganhar fitas para o reino do Senhor Ele nos escolheu com o propósito de ministério e não mercado Então o primeiro nome é Deus O segundo nome é que eu quero agradecer aqui Eu quero falar com exclusividade Eu quero agradecer Raquel Gustavo, a minha família, a base que eu tenho Para a alegria da plateia Anderson Freire encerrou a grande noite Com a música tema do álbum Identidade Com participação especial de Bruna Carla E dos seus amigos cantores da MK Music Uma festa muito abençoada por Deus Com muito louvor e adoração Música 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 Música